Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala é o Trevor e galera tem um desafio aqui pra vocês comentar Hulk e deixar o like em 3 segundos, vamos lá, 3, 2, 1, quem comentou, vou dar coraçãozinho, bom vídeo! Ah, mais um dia do Super Hulkzinho, Tervinho, olha só que agora eu tenho uma bolinha de barriguete, eu vou jogar aqui a Super Bola de Basquete de uma tonelada, tchau! Uhul, fiz sexta, vamos fazer mais uma, uhul, fiz sexta, vou levar aí embaixo aqui, meu pai tá vazio e vou falar pra ele que eu vou fazer sexta agora, pera, 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 oi pai! Pai, você esqueceu a TV dormindo, pai! O mosquitinho, zzzz! Ah, filho, oi! Oi pai, o que você tava assistindo? Tava assistindo o que pai, comédia? Eu tava assistindo o jornal, filho, e eu tenho uma notícia pra você. Qual? Agora a gente não pode sair pra fora de casa. Sério, por quê? Porque tá tendo uma ameaça muito perigosa lá fora e eu não vou te contar mais sobre a ameaça. Sério, a gente tem que ficar em casa? Sim, você não vai poder sair, por isso você vai ter que brincar com o seu potinho, com o seu soldadinho, com o seu coelhinho e com o seu ursinho. E minha bolinha de basquete de uma tonelada? Não, essa eu vou brincar, daqui. Não, eu vou brincar. Ai, eu fiz sexta! Pai, por que que é sexta e não quinta? Ah, pai, você quebrou a sexta. Cadê a sexta, pai? Então, filho, eu acho que eu quebrei sua sexta, desculpa. Pai, eu quero a sexta nova, vai comprar. Mas não dá pra sair lá pra fora. E agora, o que eu faço sem sexta? Já sei, tem uma ideia melhor. É. Aqui, é sua sexta agora. Isso aqui não é sexta! Isso aqui não tem um bodecão pra jogar a bola. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Não é divertido? Não! Vai construir uma sexta agora com seus conhecimentos científicos. Como é que constrói uma sexta com seus conhecimentos? Não, não, pera, calma. Não, não, não. Não, papai, ainda não. Papai, faz o seguinte. Você não é cientista? Sou! Você não é cientista, ciência da ciência? Então, você pode construir pra mim rapidão uma sexta com seus conhecimentos científicos. Mostra pra mim como é que constrói uma sexta, vai. Você precisa do quê? Tá bom, ó. Eu vou precisar, deixa eu dar uma pensada. Isso aqui é uma sexta, né? É, pode pegar as coisas do teu bolso aí, vai. Tá, vou pegar as coisas do meu bolso. Vira pra lá! Tá, virei pra cá. Eu posso ver como o cientista faz as coisas? Tipo, mágico? Construi, filho. Pode ver a sexta. Não, vai sexta de piquenique, papai. Não dá, pai. Constrói outra sexta. Sexta de basquete, vai. Virei pra cá. E nada de fazer sexta-feira. Calendário. Pode virar. Cesta de pão. Não funciona direito também. E como que você construiu o pão? Ah, usei essência. Mostra a coisa, vai. Vai ser o quê agora? É sexta de quê? De compra? Posso virar? Não. E agora? Posso virar? Pode. Cesta de compra. Olha, isso aqui até que serve um pouco. Pera. Pai, me ajuda aqui, por favor. Eu não, filho. Por que não? Eu vou brincar com a minha ali. Você tem uma cesta? Ah, eu sempre carrego uma cesta de reserva. Então, por que você não botou antes, quando eu tava precisando de uma cesta? Deixa essa coisa aqui. Pronto. Aqui. Não. 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 Não, 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 não. 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 Para. Não quero que você quebre minha cesta demais. Eu vou, eu vou ser o senhor coelho e vai te brigar. Relaxa, filha. Eu não ia quebrar sua cesta. Bom, eu vou apertar o botão. Vou apertar o botão do senhor coelho. Eu vou te pegar. Você vai me pegar. Eu sou o senhor coelho. E eu sou o Hulk. Você não tem medo do senhor coelho? Cadê o senhor coelho? Aqui, ó. Eu sou o senhor coelho. Pai? Cadê você? Onde você foi? Aqui embaixo. Cadê? Senhor coelho. Você está com medo do senhor coelho? Não. Você virou o Hulk? Não, eu estou de Bruce. Super Trevor Hulk. E agora? Tem. Isso é engraçado, filho. Por quê? Seu boné fica vermelho ainda. O que é que tem? Meu boné é vermelho. Minha cabeça não cresce mesmo? Ah, não. O que você vê, amor? Porque às vezes você está de papai normal e outras vezes você está de Hulk gigantesco. Porque eu e o Hulk agora a gente está em sincronia. Ah, é porque o Hulk não consegue ficar totalmente em controle. O Hulk é fraco. O que você falou? Calma, Hulk. Calma, Hulk. Hulk dentro. Eu estou brincando, papai. Calma, não me desculpa. Mas eu posso ir lá fora agora? Não. E agora? Não. E agora? Não. Não dá nem para te ver, papai. Como assim? Você está... Tua cabeça está dentro da parede. Hulk esmagado. Você está fora de casa? Hulk esmagado. O que? Aqui é uma ameaça. O que? Ameaça está aqui. Não saia de fora da casa, filho. Volta para cá, papai. Volta para cá. Ameaça está aqui fora. Ele veio te buscar, filho. Ai, não. Ameaça está aqui fora. Eu não quero. Eu fico para fora. Eu não quero ir para fora. Eu vou ficar aqui dentro. Sabe qual é a ameaça, filho? Qual? É o homem-aranha que ri. Ah, não. O homem-aranha que... Vou te pagar. Eu nem cheguei lá fora. Isso não pode. Só se eu estiver dentro de casa, você não vem. Então sai, filho. Espera. Deixa eu passar uma coisa em mim aqui. Espera. Passar aqui. Beleza. Beleza. Passei a maçã e gel em mim. Pronto. Agora ela não está lá fora. Eu não vou lá fora de casa, não. O que foi isso? Papai, você está lutando contra ele? Não. Estou ganhando. Fica. Onde você está indo? Eu também vou lutar agora. Iá. 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 Viu? O que esmaga. Viu, seu bobão? Eu sou muito mais poderoso que você. Porque eu sou o super ruquinho. Estampado. Estampado. Que eu abdurei ele, filho. Vai, derrota. Papai, você está parado em sua cabeça, está engraçada. Derrotei. Ah, não. Ele me pegou para o filho. Caraca, ele é muito sinistro, esse Homem-Aranha. Que ri. Filho, ajuda. Espera. Então, por que ele é chamado homem aqui, se ele nem ri? Ele ri, sim. Tu ri? Como é que é a risada? Como é que é a risada de novo? Seja em paz. Eu agora vou pular muito coisa no chão. Eu agora vou pular muito coisa no chão. Super pulinho chutadinho. Vai, filho. Agora olha o meu poder, filho. Ai, ai. Não vai falar isso. Super ataque do Hulkzão. Super ataque do Hulk. Toma esse. Acho que o seu Homem-Aranha é muito mais rápido e muito mais risonho que a gente. Filho, então usa todo o seu poder nele. Quer ver? Ai, não consigo fazer nada nele. Ele é muito poderoso. Eu não devia ter saído aqui fora. Por que é porigoso aqui fora? Eu falei para você, né? O que acontece quando ele começa a rir mais alto e mais forte? Ele fica super mais poderoso. Ah, sua risada foi muito maléfica. Ah, não, filho. É logo agora que eu comprei uma fita de basquete nova. Papai, eu fui derrotado. Vai atrás dele. Vai, não. Ah, não. Meu pai com a cabeça tortaça. Está indo para casa. E ele está indo rindo de você. Ah, não.